Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado almoçar? E hoje vamos mostrar aqui livros que chegaram aqui na caixa postal do Quatro Coisas. Aqui o Sobre-Humanos e Cavaleiros de Aço do C.F. Telles. C.F. Telles. Mandou aqui a indicatória pra mim. Muito obrigado, C.F. Telles. Eu adoro esses autores que usam letras na frente do nome, tipo J. Martin ou J. Tolkien. E aqui o C.F. Telles. Obrigado. Obrigado pelo presente. Valeu mesmo, Sobre-Humanos e Cavaleiros de Aço. Se você tem livro publicado, se você tem alguma coisa publicada, sua banda tem um CD, manda aqui, uma coisa física, manda pra mim na caixa postal, que eu mostro aqui no canal. Só não vale link, porque link aqui a gente não pode publicar link no YouTube, não adianta mandar e-book, essas coisas, porque eu coloco link aqui, basta você sair do YouTube, aí o YouTube não gosta, aí o YouTube derruba o meu vídeo, não pode. Vamos falar a nossa notícia de hoje, porque me mandaram uma vez, eu falei, ah, não é grandes coisas. E aí mandaram duas, mandaram três, mandaram quatro, perguntaram umas quatro vezes na live, a gente tá fazendo live todo dia, aqui nesse endereço aqui, ó, já escreve, porque no momento que você tá vendo esse vídeo aqui, capaz de eu já tá online lá. Então você vai pra lá e fala assim, vim do canal do YouTube, e aí eu vou saber. O endereço tá aqui em cima, ó, pega aqui, digita aí no seu navegador, então busca, busca quatro coisas lá que você acha. E a gente conversa lá no Twitch. E aí me mandaram várias vezes, comenta, comenta, comenta. Falei, beleza, vou comentar. Trata-se de uma almofada, em alguns lugares eu li camiseta, mas não me parece uma camiseta não, me parece uma almofada, uma almofada decorativa, do filme The Marvels, né, que já tá pronto também, já teve uma exibição, é, na, em um desses eventos da Disney, a TV3, se não me engano, teve uma exibição de algumas cenas, a gente tem a descrição do que foi visto, ainda não tem um trailer oficial, mas esse merchandising já mostra o uniforme das três, das três maravilhosas, do Bond das Maravilhas. Esses filmes tiveram a data invertida, né, teve uma mudança de datas recentemente na Marvel Studios e merchandising a gente sabe que eles são encomendados com antecedência. Não dá pra você, de última hora, pedir, ah, manda aí um milhão de almofadas, não dá. As almofadas têm que ser encomendadas, têm que mandar pra China, bem antes, sei lá, Vietnã, sei lá, onde é feito esse negócio, bem antes pra poder fazer o produto. E aí vaza, né, aí alguém lá na fábrica tira uma foto, manda pra um amigo, que manda pro teu amigo, que cai no zap, que vai, quando você vê, tá no mundo inteiro. Então é o risco que se corre com esses Pop Funko, com esses Lego, de vazar alguma coisa. Nesse caso aqui, vazaram as três personagens principais que vão protagonizar a história, tem uma história de elas trocarem de poder, de elas trocarem de posição, algo que a gente já viu no pós-crédito da série Miss Marvel. E parece que elas vão trocar de espaço, assim, elas vão se teleportar às três, cada vez que elas usam os poderes. É uma doideira, quero ver como é que isso vai funcionar dentro da história. Mas temos aqui as três, a Capitã Marvel, a Miss Marvel e a Photon, que é a Monica Rambeau, que a gente viu ela ganhando os poderes em Wandavision e agora ela aparece com o seu uniforme. Vamos aos poucos, começar com Miss Marvel. Primeiro, sem máscara. Miss Marvel sem máscara, o que ficou estranho, mas pode ser que ela esteja sem máscara pra propósito de marketing mesmo e eu não acho nem que a atriz vai ficar muito tempo de máscara, tá, porque ninguém na Marvel para com a máscara na cara. Mas é uma característica importante da personagem, então acho que ela vai ter máscara no filme, esse traje aí, ele não é sem máscara, talvez esteja sem máscara aí só pra vender atriz mesmo, é coisa de contrato e é uma exceção. O uniforme é parecido, quer dizer, o uniforme é idêntico àquele que vazou, que já tinha vazado das filmagens, ele é diferente daquele que ela usa no fim de Miss Marvel, que a mãe dela faz pra ela, que eu achei uma indelicadeza, né, a sua mãe faz o uniforme pra você, você usa, você não troca na primeira oportunidade, né, Kamala? Mas ela troca, é um outro traje, talvez um traje aí com, né, um traje alienígena, um traje que tenha mais durabilidade, que não seja uma coisa costurada em casa. Tem os braceletes que continua com ela e ela usa nos poderes, muita novidade não, porque esse traje já tinha vazado. Por outro lado, a Capitã Marvel aparece também lá atrás com exatamente o traje que ela tá usando no pós-crédito de Miss Marvel. É um traje um pouco menos detalhado, as cores um pouco mais marcadas, que tem essa coisa legal que é da manga arregaçada, a manga mais curta e uma luva, achei bacana. Nos quadrinhos ela usa várias versões do mesmo traje, então eu acho que tá ok, mas também sem novidades, até o cabelo tá parecido com, eu acho que é igual o que o do pós-crédito, também não traz nenhuma novidade. A única coisa realmente nova que esse merchandising traz é a Tayana Paris, a Monica Rambeau, como foto, com o uniforme dela que é uma variação daquele improvisado lá da WandaVision, que tem aquela estrela que também, por exemplo, parece ser um quarto de estrela da Capitã Marvel, é um logotipo diferente, com uma roupa preta e branca, que combina com a roupa, é uma versão da roupa dos quadrinhos, que também é preta e branca, ela se chamava Capitã Marvel nos quadrinhos, chegou a se chamar Capitã Marvel quando surgiu a personagem, se não me engano foi no final da década de 70, início da década de 80, e com o tempo ela foi trocando de nome, virou Fóton, tem outros nomes também, pra não confundir com a Capitã Marvel, depois que a própria Carol Demons voltou, e ela tá com o uniforme mais, né, alienígena também, tá com ombreira, tá com mais detalhes, parece bastante com os uniformes que rolaram de fã, desenho de fã, os fãs acertaram bem no estilo que eles iam adotar pra personagem, e ela tá com cabelo semelhante também, o que ela usava na série da WandaVision, então esse uniforme traz alguns detalhes de como vai ficar, a gola um pouco mais alta, as ombreiras, a esquemática de cor, entre o preto e o branco, mas também não traz nada muito chocante, não tem nada muito desse vazamento, ou seja assim, nossa, revelou aqui uma coisa importantíssima, é só mesmo o design das três, e o jeito que vai ser promovido esse filme, vamos colocar as três atrizes como protagonistas, vendendo o filme, não vai ser só Carol Demons, você vê que a Carol tá até atrás das duas, não é um negócio da Capitã Marvel com as duas ajudantes, vai ser um negócio equilibrado entre as três, o que era de se esperar também, e primeiro o Dimensionality, primeiro vazamento Dimensionality, daqui a pouco tem Pop, daqui a pouco tem Lego, vai ter estudo, mas o primeiro fica marcado aqui, fica documentado, que foi um almofadão de The Marvels, As Maravilhosas, filme da Marvel Studios para o ano que vem, e eu vou ficando por aqui, o que você achou do vazamento? Você conseguiu localizar alguma coisa no desenho que eu não reparei e pode contribuir aqui pro canal? Deixa nos comentários, e daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop aqui no 4 coisas, já estão aparecendo aqui na tela, opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo, é só clicar que você já vai pro vídeo, e lembrando que estou agora, nesse momento que você tá fazendo esse vídeo, se você viu o vídeo entre meio dia e uma hora, eu tô ao vivo, então vai lá me ver, vai lá conversar comigo, até mais, até breve, até já no 4 coisas, tchau!